Todos, começa agora mais uma edição do Jovem Pão Urgente pra falar, claro, das manifestações que acontecem por todo o Brasil. Eu sou a Adriana Reide e comigo aqui no nosso plantão urgente também, o comentarista Roberto Mota. Mota, bem-vindo, a gente vem acompanhando pelas ruas do país, em diferentes cidades, desde o dia 2 de novembro, depois que aconteceu o segundo turno, o resultado da vitória de Lula, muitos protestos, muitas reuniões que acontecem com uma concentração significativa de pessoas que questionam essa vitória e que trazem pras ruas diferentes gritos. O que você consegue entender, Mota, do que a gente vem acompanhando, do que está acontecendo, quais efeitos podem surtir essas manifestações? Boa tarde, Adriana, boa tarde, nossa audiência. Essa é uma pergunta muito importante, Adriana, e eu tenho orgulho de trabalhar numa empresa, numa emissora que não tem medo de fazer essa pergunta e buscar resposta, ao contrário de outras emissoras de grande parte da mídia que estão ignorando essas manifestações. As manifestações estão ocorrendo no Brasil inteiro, algumas delas são muito grandes, como, por exemplo, a que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro. O recado dessas manifestações é claro, só não entende quem não quer. Eu conversei com vários manifestantes, encontrei muitas pessoas, falei com pessoas de todo o Brasil, a mensagem principal é a de rejeição àquela figura política que foi considerada presidente eleito. Essa é a mensagem principal. E por que essa rejeição? Por um passado que parece, para muitas pessoas, incompatível com um futuro democrático, incompatível com o cargo de presidente da República. Existem dois outros motivos que também colaboram para levar os manifestantes à rua. Não são os motivos principais, mas eles colaboram para isso. Um desses motivos é a percepção de um processo eleitoral extremamente injusto e desequilibrado, onde várias partes que deveriam ser neutras no processo eleitoral tomaram lado. Inclusive, um processo eleitoral que parece que não acaba nunca, porque ontem, hoje, nós ainda vemos a justiça eleitoral tomando algumas ações, bloqueando pessoas nas redes sociais e as pessoas se perguntam quando é que essa eleição vai acabar. Então, tem essa razão e também tem mais uma, que é o ativismo judicial, que parece fora de controle, que também parece que trouxe de volta ao Brasil a censura. As pessoas estão com medo de dar a sua opinião. Essas coisas todas, Adriana, estão levando as pessoas à rua. Como a resposta é mais, é uma repetição das coisas sobre as quais as pessoas estão reclamando, elas se sentem cada vez mais encurraladas. Elas acham, têm o sentimento de que as manifestações são a única forma para elas terem a sua voz ouvida. E, Mota, são manifestações que não podem ser ignoradas, uma vez que a gente acompanha o volume de pessoas reunidas e muitas delas a gente vê entre os manifestantes, famílias inteiras, crianças participando, pessoas mais velhas, a maioria vestida com roupas com as cores da bandeira do Brasil. E alguns desses fatores que você trouxe como motivos dos protestos são justamente alguns dos que a gente veio realmente acompanhando ao longo dos últimos anos, especialmente, é claro, neste eleitoral, no período de campanha.